Oi, eu sou o Sérgio, tenho 39 anos, sou um gamer. Oi pessoal, eu sou a Alice Lobo, tenho 20 anos e eu sou gamer. Eu sou o Felipe Soares, tenho 37 anos e eu sou gamer. Fala galera, beleza? Eu sou o Mano GG, tenho 38 anos e sou gamer desde os meus 7 anos de idade. Meu nome é Alan do Vale, 39 anos e eu sou um gamer. Meu nome é Eduardo Rocha, eu tenho 52 anos e eu sou um gamer. Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 32 anos e sou um gamer. Meu nome é Eduardo, eu tenho 34 anos e eu sou gamer. Sou Bruno Antônio, 40 anos e eu sou um gamer. Meu nome é Fábio, eu tenho 40 anos e sou um gamer desde criança. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos e eu sou um gamer. Amém.